Música Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores que sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus ouviu a pergunta e dá uma resposta. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E completa, aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, ele diz, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Interpele-nos o comentário sobre o evangelho de Mateus de Ruperto de Deutz, a Bade, ao comentar que Mateus era semelhante a um espelho reluzente, até então nunca colocado diante do sol. Pelo contrário, estava escondido nas trevas, colocado sob o teto de preocupações bastante temporais. Pois, sendo coletor de impostos, vivia exigindo dos navios mercantes, apesar dos protestos e do vozerio, os impostos públicos e os tributos. Mas logo que Jesus o viu, e logo que Mateus viu aquele que é o verdadeiro sol, a verdadeira salvação, esta brilhou diante de seus olhos. Ao vê-lo, o Filho do homem, sua imagem se refletiu em Mateus, e nele formou-se o rosto do homem. Disse-lhe, Jesus, segue-me. Qual não terá sido a alegria de Mateus ao se entregar àquele que o chamava? Qual não foi sua presteza, seu amor ao abrir as portas do coração àquele que batia? O acontecimento seguinte o mostra muito bem. Ele preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Realmente, irmão e irmã, Jesus entrou em casa de Mateus e primeiro tomou com ele a refeição corporal. Depois, Mateus tomou com Jesus a refeição espiritual. Nosso coração seja tocado pela força deste amor e sejamos instrumentos do reino, no coração do nosso mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira, te quer exaltar, não só lá na terra, tu és esplendor, de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.